O Ademilson, o José Valdo colocou a minha dúvida neste esquema do Sônia, como é ensinado no curso. 5 e 3.3 volts devem estar sempre presentes ou 5 volts só aparece com o start da placa? Nesse caso sim, eu vou abrir o esquema aqui, eu vou falar um pouquinho disso. Vou tentar compartilhar o screen aqui. Eu tô procurando aqui no esquema se tem a sequência de start, mas pelo que eu tô vendo eu não tenho. Tá lá no início, tá lá no início, primeira página. Primeira ou segunda, eu acho. Deixa eu dar uma olhada aqui, eu acho que essa não tem. Aí, ó, vem o diagrama em blocos, depois dessa. Vamos ver se tem. É, ela tá vazia. Tá, tá vazia. Aí ele já cai pra memória aqui, já. Pela memória não, pra SB. Bom, vamos lá pra página 27, mas via de regra, 13 e 5 tem que subir. Isso aqui tem que subir. Colocou o VIN, plugou o carregador ou a bateria, no caso pra gerar o VIN, que é a tensão mais alta aqui na placa, tem que subir. O que que é importante? Aqui nós temos o lado dos 5 volts e aqui do outro lado, o lado direito, ou melhor aqui, é o de 3. Deixa eu ver se é isso mesmo. 3 e 5. Beleza, aqui 3 e no outro lado 5. O que que é importante no CI? O CI, além de alimentação e referência que ele precisa receber, ele tem que receber também o enable. Você chegou a avaliar se ele tá recebendo o sinal de enable? Tá gerando o regulador interno também? É, exato. É de 3, 5. Porque se ele chegar lá, a alimentação, ele tem que chegar a essas tensões de referência lá, como o professor Daniel acabou de falar. Você tem a tensão de referência de 5 volts e deixa eu ver se esse cara tem tensão de referência de 3 também. Eu tava procurando isso, por isso que eu não tinha aberto o esquema ainda. É, pode ser, é, alguns esquemas vêm, ver reg, LDO. Aqui até dá pra ver, ó, ref in 2, atenção de referência de entrada. Acho que nem é essa. Queria aqui ver o datasheet pra poder detalhar melhor. Mas via de regra, se tiver, provavelmente o PowerGood 2 vai tá apagado, tá? Não vai ter tensão se o CI tiver com problema. E você tem que verificar se tá chegando o sinal aqui de nível alto no enable. Também é importante verificar, porque aqui não tem, se esse aqui é um active low ou high. Ou seja, se ele é ativo em nível lógico alto ou baixo. Aí tem que ver o datasheet desse cara aqui pra gente ter certeza. Mas você chegou a verificar se ele tem esse sinal de enable? Isso aqui é importante, porque enquanto ele não sobe, o CI não manda nível alto na saída pra polarizar os fets. Enquanto ele responde, aí eu vou ver se eu acho o datasheet. Ele colocou aqui, Ademilson. A sequência de start está em um outro arquivo separado. Deixa eu ver o que o Arcarlos colocou. Professor Daniel, hoje peguei uma placa Consul. Liciconizada. Para reparar com três capacitores estufados. 50 minutos, consertei R$90. É o chato dessas placa Consul, que eles botam uma resina, um silicone ali, que pra você ter acesso aos componentes é meio ruim. Mas você vê, são defeitos geralmente simples que você conserta. Pra técnicos de máquina de lavar, que o camarada, ele não vai perder tempo em ver o defeito. Você faz o conserto. O técnico paga por isso. Você ganha o seu dinheiro, ele também. Então, eu acho que é um ramo bem legal. Então, Ademilson, estou vendo aqui. Não sei se você conseguiu abrir o datasheet aí. Mas a primeira coisa que é interessante ele analisar é o Pino 6, o VIN. Que vai receber ali a alta. Tem que ver se está chegando ali realmente os 19, né? Pelo que eu me lembro, ele falou que a parte de 3.3 está funcionando. Está subindo a tensão. Só não tem na parte de 5. Por isso que eu suspeitei do enable ali. Pra ele dar uma olhada se está chegando o sinal de enable. Colocou aqui, Ademilson. No lado dos 3.3 volts, eu tenho o enable ativo. Nos dos 5, eu estou com uma tensão baixa. Olha aí, ó. Não sei se está correto ou não. Para mim, está errado. Uma vez que no enable, nos 3.3, o nível é alto. É, então. Eu estava olhando o datasheet e não sei se você está compartilhado ainda. Eu acho que sim. Isso. Está compartilhado. O enable 2, ele dá o start. Tanto o 1 quanto o 2, dá o start no controlador. E ele que vai ativar todo o circuito interno do PWM. Então, se você tem um enable em uma extremidade que está habilitando os 3.3 e está com uma tensão mais baixa no outro, por isso que não está habilitando. Pode ser as duas situações. Tanto... Vou descompartilhar aqui, que eu acho que a gente já... Beleza. Pode ser as duas situações. Tanto você pode ter um defeito interno ao CI na linha de 5, do enable de 5 dentro do CI. Você pode ter uma fuga que está fazendo essa tensão cair e ele não está habilitando, quanto esse defeito pode ser externo. Então, precisa avaliar o circuito de enable, o que está nessa linha. Se você tem... De repente... Deixa eu até dar uma olhada aqui se tem resistor. Deve ter pelo menos algum jumper ali fazer ligação, para não ficar direto. Dá uma olhada nesse sinal aqui, ó. CH. CHDN. O CHDN passa por um FET. Um FET pequenininho, aquele 2N7002. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Está mostrando. Está mostrando? Aqui, ó. Está mostrando. Olha por onde ele passa. Então, você já tem alguns suspeitos para analisar no caminho. Você pode olhar esse KQ1 aqui. Para verificar se ele, de repente, não está com fuga. Apesar de que se ele subir nível alto, ele vai derrubar aqui, ó. Mas é um ponto interessante para você testar. Se, de repente, você pegar, acha esse transistor, ele mede qual que é a tensão aqui, ó. No gate. Verifica qual que é a tensão. Para ver se corresponde, se deveria ter tensão aqui ou não. Então, pensa comigo. Se eu tiver uma tensão de nível alto aqui, 3.35, qualquer que seja, acima, uma tensão um pouquinho positiva já é o suficiente para polarizar o gate aqui do transistor e ele vai ficar com uma chave fechada e vai jogar esse sinal aqui para nível baixo. Tá? Então, se a tensão aqui estiver alta, aqui em cima, no dreno, com certeza aqui não pode ter tensão. Então, é um ponto interessante para avaliar. Aqui, provavelmente, um circuito de proteção. Ó, você vê que... Ele colocou LDO está ok e VIN está ok. Ó, interessante que esse sinal, ele passa em vários pontos da placa, né. Em vários pontos da sequência, ele vai passar esse sinalzinho aqui. Ó, aqui é CPU Term Alarm, que é uma proteção de temperatura que vem de lado do processador. Então, quando ele detecta alguma temperatura excessiva em determinado ponto da placa, ele automaticamente manda a nível lógico alto aqui, para saturar esse transistor e jogar essa tensão lá por terra, desligando, assim, o PWM, né. Você percebe que aqui tem um circuito de proteção que vem daqui. Eu avaliaria... Eu faria uma avaliação nesses componentes, para ver se eu não tenho nenhum problema ali, de não estar chegando o enable, tá. E... Partia daí. Agora, se de repente você abrir o circuito e colocar ali um nível lógico na unha, uma tensãozinha positiva ali na unha com a sua fonte, pode colocar direto, ó, tira o componente, principalmente aquele transistor ali, coloca, vê se vai subir. Tá. É um teste que pode ser feito também, com bastante cuidado, né. Olha aí, que legal. Show de bola. Suporte ao vivo é outro esquema, galera. E também, Ademilson, tem a questão do Power Good do CI, né. E é o último estágio que a gente acaba analisando, né, quando você começa a achar as tensões ali, você vai no Power Good. Se tiver Power Good, o CI, ele está internamente, ele está fazendo toda a função dele. Então, quando não tem esse Power Good, é porque pode ter um problema interno aí no CI, né. Você falou que ele abriu ali a parte do 5, né, ele desligou o PWM da carga, e mesmo assim a tensão de 5 não apareceu, eu creio que possa ser um problema interno nesse PWM aí. Quando ele falou tensão baixa, é interessante ver qual baixa que está essa tensão. Está muito próxima de zero ou como que está essa tensão? Isso é interessante também. Se estiver muito próximo de zero, aí fica mais caracterizado que o problema está interno ao CI mesmo. Agora, se não tiver tão baixa a tensão ali do enable, aí eu acho que é interessante dar uma olhada nesses componentes que eu mostrei, e se for o caso, fazer uma injeção de tensão ali com cuidado, com uma fontezinha externa, para ver se ele vai conseguir fazer o enable. Se subir tensão rapidamente, é só alimentou, testou ali na saída, na bobina. Subiu 5 volts, opa, já tira. Coisa rápida mesmo, só para ver se realmente o sinal de enable do CI está bom, porque aí você já elimina a possibilidade do CI. Como esse sinal que eu falei para você, ele vai lá e polariza aquele gate, aquele transistor, é um sinal de proteção, pode ter problema em algum outro lugar, e você está aí, né, entrando em proteção, por isso que não está subindo. É muito baixo, muito, muito baixo. 0.35 é muito baixo. Eu acho que está bem com cara de ser problema no CI mesmo. É como se ele estivesse criando um divisor de tensão. Aquela entrada, junto com os outros componentes ligados na linha, forma uma espécie de divisor de tensão, onde você tem uma queda muito pequena ali. Eu acho que está bem com cara de ser problema no CI. Eu acho que está bem com cara de ser problema no CI. Eu acho que está bem com cara de ser problema no CI. Eu acho que está bem com cara de ser problema no CI. Eu acho que está bem com cara de ser problema no CI. Eu acho que está bem com cara de ser problema no CI. Eu acho que está bem com cara de ser problema no CI. Eu acho que está bem com cara de ser problema no CI. Eu acho que está bem com cara de ser problema no CI. Eu acho que está bem com cara de ser problema no CI. Eu acho que está bem com cara de ser problema no CI. Obrigado.